Ah, você tem dado conta da ligação entre Brasil e Angola? Ou é algo que pra ti sempre passou de forma despercebida? E se passou sempre de forma despercebida, vou te dizer já que o Brasil tem uma ligação com Angola. Alguns dos motivos da ligação do Brasil e Angola que eu sei são O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a nossa independência O Brasil e Angola tem parcerias políticas, como é óbvio O Brasil influencia muito a cultura angolana porque todo o conteúdo brasileiro Que passa pelo menos em cadeia televisiva nacional brasileira Também passa aqui em Angola, pelo menos os canais de sinal aberto Crescemos a acompanhar novelas brasileiras Todo o conteúdo dublado que nós assistimos é dublagem brasileira Hoje nós vamos ver 10 curiosidades sobre essa ligação Se você já sabia que o Brasil e Angola tem uma ligação forte, são irmãos Comenta aqui se você acha Ah, não! Não são irmãos nada! Também comenta aqui E já agora uma curiosidade Os brasileiros podem vir pra cá a Angola sem precisar de visto Ao contrário de nós angolanos Ah, se nós quisermos ir pro Brasil, ai meu Deus A burocracia vai cantar aos quatro ventos do mundo Mas a vida mesmo é assim, sabe? Então, se você gostar desse tipo de conteúdo Ah, e não é inscrito, se inscreva já Não esquece de deixar teu like Torne-se um Cleiton E salve Cleitons! Então, como em que vocês estão? Vocês estão bem? Estão a almoçar? Não estão? Comenta aqui E já agora deixa o like Toma! Muito obrigado aos novos inscritos Muito obrigado a vocês que têm comentado nos vídeos Vocês já sabem como é que é esse canal Esse canal aqui é o único canal Mas o único canal mesmo do YouTube Toma! Dessa aqui vocês não sabiam, né? Não sabiam! O único canal do YouTube Que é ser mais Que, que, que 3, 2, 1 E Play! Você sabia que descobrir Angola É descobrir um pouco também o Brasil? Eu sou Israel Carlos E nascido para BBC News Brasil Eu trago 10 fatos interessantes Sobre a minha terra natal Angola Muita gente não sabe Mas Angola é um país estratégico Para o Brasil em África Uau Em grande parte pela herança cultural que compartilham E que vai muito além da língua portuguesa Vamos começar com um pouquinho de geografia Angola é um dos 54 países africanos E fica aqui, na costa ocidental Faz fronteira com a República Democrática do Congo Zâmbia e Namígia Como sabemos, a geografia é muito importante E nos leva ao nosso primeiro fato relevante de hoje A chegada dos portugueses à Angola Essa localização banhada pelo Atlântico Foi determinante no destino da Angola Quando essa área se viu Lá pelo fim do século XV Na mira dos navegadores portugueses Que andavam por lá A busca de uma maneira de alcançar fornecedores No valorizadíssimo comércio de especiarias da Ásia Olha, e algo que eu também soube É que os brasileiros foram que alertaram os angolais E falaram, olha, cuidado com o estuga Cuidado com o estuga Vamos fatigar Ele vem aqui com essa cena de cristianismo Catolicismo Vamos fatigar Cuidado Abre o olho Sim O Diogo Cão Ah, isso é sério Isso é história da escola Me liga Isso é história do Brasil Mas a colonização em Angola Só começaria oficialmente Quase um século depois Em 1575 Agora que mencionamos a chegada dos portugueses Vamos ao segundo facto Da nossa lista A origem dos povos de Angola Angola tem uma população Muito diversa São mais de 30 milhões de pessoas Em um país onde se falam Mais de 20 línguas Já imaginou? É o Quimbundo Aqui na minha região é o Quimbundo Além do português E muitos outros idiomas Essa diversidade se explica Em grande parte Pelas migrações internas E pela longa história De colonização humana em África Se rebobinamos até a pré-história Encontramos os primeiros povos De que se tem registro em Angola Os coiçãs Que eram tidos como grandes caçadores Depois surgiram os bantos Damos um salto E vemos a chegada dos povos bantos Eu sou banto A volta do século VI d.C. Formaram um caldeirão étnico Que não ficaria restrito Às nossas fronteiras Por causa de um triste capítulo Da história da humanidade Que acabou gerando laços Entre o Brasil e Angola Terceiro facto curioso Escravizados vindos de Angola Boa parte dos africanos escravizados Que chegaram ao Brasil Vieram do que é hoje Angola O interesse econômico português No país incluía a exploração De recursos naturais E sobretudo A exploração Em larga escala Do tráfico negreiro Em números gerais 10 milhões de africanos Foram levados Para o chamado Novo Mundo As estimativas Que indicam Que cerca de 5 milhões Tenham saído da Angola Eram dali mesmo Ou simplesmente Foram retirados De outras partes do continente E embarcavam da Angola Para as Américas Mostraredores do Angola Alberto Oliveira Pinto Diz que Luanda A capital da Angola Foi um dos maiores portos De tráfico de escravizados De Angola Para o Brasil O destino Dos escravos Ou de escravizados Era o Brasil Primeiro Salvador Da Bahia Que foi a primeira capital Do Brasil Mas a partir do século XVIII Bahia já foi capital Do Brasil Portanto Há uma Um interface As pessoas não é minha Estruturador mais velhos Que eu Há um interface Permanente Entre Luanda E Brasil E os portos brasileiros E havia famílias Basileiro-angolanas Que viviam Parte do tempo no Brasil Parte do tempo em Angola Ainda há algumas Ainda hoje Ou seja Os laços com Angola Vão muito para além De termos o mesmo País colonizador E mais um detalhe Vocês se lembram Que eu falei Da chegada dos povos Bantos em Angola No século VI Depois de Cristo Pois é O fato é que A maior parte absoluta Dos africanos Que foram levados ao Brasil Tem origem Nos povos Bantos É uma civilização Digamos Anterior A formação dos países Que conhecemos hoje Ou seja Se você fica na dúvida Se não o vídeo Não termina hoje Vieram de idiomas Bantos A palavra Moleque Dengo Cafuleco Cafula Cachimbo Bunda Farofa Muvuca Quitanda Samba Bagunça E Lenga Lenga Ah Lenga Lenga Sim É alguém muito lento Ou devagar Eu conversei com o linguista angolano Da língua quimbundo Principalmente da língua quimbundo e umbundo No português brasileiro Quinta curiosidade O Brasil foi o primeiro país A reconhecer a independência de Angola Isso é o marjo Sim Já ouvi falar disso Da Baixa de Cassange É muito tempo Sim Muito Guerra Civil Guerra Civil Sim 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 Sem entregar formalmente o controle para nenhum dos grupos que lutaram na presença, e a guerra entre eles durou até 2002. É uma história bastante complexa, que inclui Angola como palco de uma disputa sangrenta na chamada Guerra Fria. Isso certamente daria tema para um outro vídeo, mas ajuda a mostrar que paz mesmo, ainda que frágil, o país só tem há cerca de 20 anos, quase a minha idade. Angola é uma república, mas um fato curioso é que desde 1975, até hoje, ou seja, há quase 50 anos, o país só teve um único partido no poder, que é o MPLA. O movimento pela libertação da guerra, os partidos da oposição acusam o MPLA de utilizar o seu poder e domínio sobre as instituições da Angola para vencer as eleições de uma forma fraudulenta, o que eles negam, é claro. Um recente estudo do Centro de Estudos Estratégicos Africanos diz que o MPLA persegue sistematicamente este objetivo de se manter no poder através de uma série de manobras desajeitadas que maximizam o seu controle sobre as estruturas do Estado. O partido surgiu como um movimento de independência e tem raízes na esquerda. Vamos lembrar que Angola emergiu como nação durante a Guerra Fria e entrou na esfera de influência soviética até a década de 90, quando entrou em sintonia mais próxima com o capitalismo dos hoje chamados países ocidentais. Ah, em 2022, tal como no Brasil, tem eleições presidenciais também em Angola. A sétima curiosidade é o outro aspecto que aproxima muito Angola e o Brasil. Angola é um país rico em recursos naturais, um dos principais produtores de petróleos em África, vindo só atrás da Nigéria. Angola é um dos países africanos com maior diversidade de biomas. São savanas, florestas tropicais, ecossistemas úmidos e marinhos. E é lá que fica o deserto do Namib. O famoso deserto do Namib. Esse deserto tem mais de 55 milhões de anos. Por isso, acredita-se que possa ser o deserto mais antigo de todo o mundo. Angola é também casa da Floresta do Maior. Ah, Floresta do Maior. Que é a segunda floresta mais tensa do mundo, ficando só atrás da floresta de quê? Amazônia! Sim, da Floresta da Amazônia. Vamos agora ao nosso oitavo fato curioso. Será que o samba veio do semba? Sim, aqui tem o semba. Sim, sim, sim. Em Angola, existem vários estilos musicais. Os mais famosos no exterior são a kizomba e o kuduro. A kizomba significa festa e nasceu em Angola na década de 80. É um dos maiores estilos musicais em Angola e requer duas pessoas para dançar. É mais ou menos assim. Toma! Não tem um pai, não tem. Já o kuduro nasceu em Luanda. É um dos estilos mais populares em Angola. Não faz isso, não faz isso. Não faz isso, não faz isso. Esse eu prefiro mostrar um vídeo porque é complicado. O samba é outro estilo tradicionalmente angolano que reúne muita gente nas rodas de festa. E você sabia que a palavra samba tem origem angolana e acredita-se que tenha nascido da palavra semba? Kinkimbuntu significa umbigo. O pesquisador Ney Lopes, por exemplo, diz que para o povo quioco da Angola, a palavra samba é um verbo que significa cabriolar, brincar, divertir-se como um cabrito. E já que estamos a falar dessas pontes culturais entre Angola e o Brasil, é claro que não podemos deixar de mencionar. Influência brasileira em Angola. As novelas brasileiras fazem parte do dia a dia de muitas famílias angolanas. Eu próprio cresci a ver novelas do Brasil. Com o Brasilar Gatos. Foi a partir daí que comecei a construir a minha visão geral sobre o Brasil e os brasileiros. Pelo que via nas novelas, o brasileiro era um povo divertido e acolhedor. Assim como nós angolanos. As novelas, os seus personagens e suas histórias fazem e fizeram tanto sucesso em Angola que o maior mercado popular a céu aberto em África chegou a receber o nome de Rock Santero em homenagem à novela brasileira exibida em Angola na década de 1910. Mas não são só as novelas brasileiras que fazem sucesso em Angola. As músicas. Acho que mais do que as novelas das pessoas, hoje as pessoas ouvem muita música brasileira. É impressionante. Assim, em todo lugar que eu vou, todos os meus amigos, eles ouvem muita coisa brasileira contemporânea. Para além do que eles já ouviram. Então, tipo, ouviu-se muito... Exalta Samba. Exalta Samba. Exalta Samba. Exalta Samba. Roberta Miranda. Gente, Roberta Miranda é ídolo. Não, é mais o Roberto Carlos. Roberto Carlos. Que assim, a Roberta Miranda é amada aqui. Já não tá. Eu lembro que eu fui num karaokê uma vez. Uma mulher que ela cantou Roberta Miranda a noite inteira. Todas as músicas que ela ia cantar eram Roberta Miranda. E as pessoas emocionadas, assim, tipo, né? Não, realmente. O que ela tá falando. Tá bom. Não discordo. E aí, mesmo essas pessoas mais contemporâneas, tipo, o Emicida, que eu ouvi muito rap. Então, o Emicida, o Orochi... Não, o Orochi nem tanto. É mais que pelo de Milianita. Os Milianita já fizeram um show aqui há pouco tempo. Kevin. O Pagode também. Ouvimos muito Pagode também. Sim, Pagode. Na mesma época, eu acho que a gente é brasileira. Então, todos esses grupos de Pagode, Raça Negra, toca muito. Raça Negra toca muito. É, tocar a metade. É, Belo também. Belo também. Eu ouvia muito Belo. A Xé, toda festa, tem aquela hora de tocar Daniela Mercury. Bom, Xibom, Xibom, Bom, Bom. E aí. E Vete Santiago. Bom, Xibom, Xibom, Bom, Bom. A Xé ali. A Ana é brasileira e vive em Angola desde 2016. Uau. E chegamos à décima e última coisa. A Ana é brasileira do Brasil para Angola. Angola já venceu o Miss Universo. Isso. No Brasil. Em São Paulo. Leila Lopes tinha 25 anos. Eu era criado o Campeon, o Campeon, o Campeon de Angola. Mas não me esqueço daquele momento histórico para Angola. E que bom, Cacol. Ah, isso também não tem muita importância para o mundo. Mas destaquei aqui algumas curiosidades que achei que interessariam particularmente o público brasileiro. Em Luanda, Dondossó, diríamos agora Xaleno Quiambote. Tchau. Xaleno Quiambote. Até a próxima. Você tem alguma curiosidade aqui que você já sabia? Ou você não sabia dessas coisas aqui? Você não sabia? Você está vivendo em que parte do mundo? Toca! Bom, Xibom, Xibom, Bom, Bom. Bom, Xibom, Xibom, Bom, Bom. Se você já ouviu essa música, comenta aqui. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like. Comenta aqui. Algumas curiosidades que não foi dita. Curiosidades que você já sabia. Se não, simplesmente comenta só que eu sou bonito. Comenta o nome da tua cidade. Pronto! Comenta qual estilo de música brasileira que você mais gosta. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Estamos juntos. Se inscreva caso você não for inscrito. E... Beijinhos bem grandes! Tchau! Até o próximo vídeo.